Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou dar as minhas primeiras impressões de Everybody One Two Switch Assim, essa é a primeira, primeiras impressões que eu tomei o... Eu não sei o que falar desse jogo Porque assim, ao mesmo tempo que ele tem uma ideia legal Ele é tão nichado, mas tão nichado que eu não sei quem que vai querer comprar esse jogo Então assim, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim ou se ele é simplesmente insignificante Talvez seja a melhor interpretação para esse jogo, um jogo insignificante Vamos lá Claro, com as minhas primeiras impressões, não vou falar nada de gráfico, etc Eu vou comentar um pouquinho dos jogos, dos modos de jogo, etc O jogo tem basicamente três modos Pelo menos por enquanto, não sei se depois que eu vou fazer mais coisa tem mais coisa Ele tem o modo trivia, que mostra a perguntinha na tela E você e todo mundo que estiver jogando, você seleciona a resposta no Joy-Con e tenta acertar Você tem o modelo bingo, que só dá para ser jogado com o celular E aí o seu celular vira cartela E você tem o modo party, que você seleciona de 20, 40 ou 60 minutos Que aí você pode jogar com várias pessoas, tá? Todos os jogos desse jogo, você obrigatoriamente tem que ter no mínimo duas E no máximo 100 pessoas para jogar, né? E aí se você for jogar com 100 pessoas, tem que ser com o celular Com o Joy-Con, se eu não me engano, é no máximo oito, tá? E aí com o celular você pode jogar até 100 E aí, né, você tem aqueles vários joguinhos que lembram um pouco Mario Party Você tem o joguinho de encher o balão, igualzinho era o do Mario Party Só que aqui você tem que não explodir, se eu não me engano No Mario Party era quem estourasse primeiro Eu não me engano se no Mario Party era quem enchesse no máximo Ou quem chegasse a estourar Mas aqui você não pode explodir Ah, tem o joguinho de esconder o Joy-Con Ah, tem o joguinho de jogar a estrelinha ninja e bater Enfim, tem vários joguinhos ali Esses foram os três que eu mostrei na gravação E assim, você já deve ter visto o trailer, né? O joguinho da dança, aquelas coisas assim Mas... Mano, assim, o jogo não dá para jogar online Tá? E aí, para mim, eu entendo Porque a ideia desse jogo é que todos os jogos são feitos para serem feitos na sua casa Porque são jogos de interação entre as pessoas Então, por exemplo, o jogo de esconder um Joy-Con Você escolhe o Joy-Con dentro da sua casa E a outra pessoa tem que procurar Ah, como é que você vai jogar isso online? Então, assim, eu entendo que a ideia desse jogo É para ser um party game De sofá com as pessoas dentro de casa Então, ok, não tem um sistema online Mas, ao mesmo tempo Isso diminui muito o que você pode fazer com o jogo Que a partir do momento que não tem um modo online Com o jogo, sei lá Que daria para jogar online, por exemplo Você fica limitado a só poder utilizar isso Quando tiver uma festa Alguma coisa assim Porque fora disso, ele vai ficar parado Porque se você não for Assim, você não pode jogar sozinho Você obrigatoriamente precisa de outras pessoas para jogar Tá Não é o tipo de jogo Que você vai ficar jogando com a mesma pessoa o tempo todo Que rapidamente ele enjoa Né? Então, assim Não é o tipo de jogo Que você vai jogar com alguém Mais do que uma vez por mês E olha lá Então, é aquele jogo Mais uma vez Que fica restrito para um evento Ok Quando você tem bastante gente Aí, legal Só que, ao mesmo tempo Quando você tem um evento com bastante gente Esse é o último jogo que você vai querer jogar com as pessoas Entendeu? Pô, você está fazendo uma festa em casa Ninguém quer ficar jogando Everybody wants o Switch Então, assim Ele fica restrito para eventos Tipo que junta a família no Natal Alguma coisa E aí, por acaso Você levou o seu Switch Por acaso Você tem oito Joy-Con Ou, sei lá Todo mundo tem um celular Que é o mais comum hoje em dia, né? E aí, você pode juntar todo mundo Para jogar um jogo com a família, né? Que beleza E aí, todo mundo pode interagir E esse jogo pode ser o Bingo, por exemplo Que é o mais fácil para todo mundo entender, né? Que todo velho é só para jogar Bingo E como ele, se eu não me engano Ele não está em português Nem a trilha funciona Eu vou até verificar aqui Para ter certeza, tá? Então, me dê um segundo Mas, eu tenho quase certeza Que ele não está em português Em português do Brasil Então, você não tem outra opção Ele está... Não, ele não está em português O mais próximo do Brasil Que ele está é espanhol Então, ele está em alemão Inglês, francês Desculpa Holandês, inglês, francês Alemão, italiano Latino, japonês, coreano Russo, chinês Espanhol E o chinês tradicional Então, ele não está em português Então, por ele não estar em português Automaticamente, o modo trivia esquece Né? Porque você não vai conseguir jogar Certo? Aí, sobe o modo Bingo Que ok Todo mundo sabe E o modo normal Party Né? Que aí, beleza Você pode jogar com as outras pessoas e tal Show de bola Ou você pode jogar o modo trivia E daí, uma pessoa que fala inglês Fica lá falando para todo mundo As perguntas e a resposta Mas daí, perde a graça Porque Vamos dizer assim A ideia é quem responde mais rápido Então Se está todo mundo respondendo ao mesmo tempo E alguém tem que ficar traduzindo Você não vai conseguir responder a tempo Então, assim Não vai funcionar Então Que nem eu falei Você sobe o modo normal E o modo Bingo Né? O modo Bingo Obviamente Só dá para jogar com o celular Igual eu falei antes E o modo normal Você pode jogar tanto com o Joy-Con Quanto com o celular Se você está numa Uma reunião com a família Você não vai querer jogar o modo normal Porque é muita coisinha para fazer Você precisa de um espaço muito longo Porque vários desses joguinhos precisam de movimento Então, assim Começa a ficar muito difícil Você realizar esse tipo de gameplay Se você tiver uma sala pequena Você vai precisar literalmente de uma salona Para poder jogar com tipo 8, 10 pessoas E aí Que nem eu falei Só sobra opção Bingo Então, assim Você está meio que pagando 40 dólares Para jogar Bingo Entendeu? Que não faz sentido Você pode bater aplicativo de celular de Bingo Que custa zero Né? Então, assim Você não precisa pagar 40 Então, assim A ideia do jogo é legal Pô, junte pessoas Junte grupos de pessoas Para jogar junto Só que no Brasil Né? Para o público brasileiro Esse jogo não funciona Primeiro Que nem eu falei Você precisa de um espaço grande Certo? Você precisa de um evento Que tenha mais pessoas Porque só com dois Rapidamente você cansa Não dá para jogar Outra maneira A não ser jogar com todo mundo Então, assim Você precisa encontrar Pessoas que tenham vontade De jogar esse jogo Né? Em um grupo Sei lá Com pelo menos 4 ou 6 Porque com dois Mais uma vez Eu joguei com duas pessoas Rapidamente ficou chato Então, precisa ter mais Do que 4 ou 6 pessoas Para dar um pouquinho de gás Não dá para jogar sozinho Não dá para jogar online Então, obrigatoriamente Você só vai poder jogar Com outras pessoas Se você comprou isso Para jogar com o seu namorado Com o seu namorado Com a sua esposa Com o seu irmão Com a sua irmã E etc Mais uma vez Vocês vão cansar Porque não é tão interessante Assim para jogar Só com dois Mais uma vez Quanto mais gente Mais legal Fica o jogo Né? Porque fica cada vez Mais difícil Fica cada vez Mais interessante Mas com duas pessoas Fica extremamente repetitivo Então, ele é um jogo Que só dá para ser usado Em ocasiões Muito específicas Mais uma vez Tipo, uma festinha na família Você está juntando Um monte de amigos Seu junto E por acaso Vocês querem jogar Esse jogo No lugar do Mario Party Que é muito melhor Então, sei lá Velho Assim Não é horroroso O jogo não é ruim Ele só não tem espaço Talvez aqui Fora No Canadá Estados Unidos Que as famílias Se reúnam Com muito mais frequência E obviamente Todo mundo fala inglês Poxa Você até tem essa opção De poder usar Todos os modos Você pode usar O modo trivia Que é legal Que é divertido A família disputando Para ver quem responde mais Você pode usar o bingo Você pode usar o modo normal Porque aqui A maior parte das pessoas Moram em casa Tem quintal Tem um espaço ali Para fazer alguma coisa No Brasil O metro quadrado É muito menor A maior parte das pessoas Moram em apartamento Claro que pessoas Têm casa também Mas as casas São pequenas Não são feitas Para esse tipo de evento E aí Que nem eu falei Você vai diminuindo A possibilidade De utilizar esse jogo Então assim É legal a ideia Só que Eu não posso recomendar Para o público brasileiro Porque ele não foi feito Para o público brasileiro Tanto que nem está em português Já ficou claro Tipo Ah Isso aqui é feito Para o público americano Tem aquele sacadão Aquele varandão Atrás de casa Você vai ligar Num projetor Esse jogo E vai todo Vai fazer um grupo De pessoas Então assim Resumindo As minhas primeiras impressões É assim A ideia legal A execução Até que foi bem feita Mas ele Ele limita Tanto De não ter online De não ter o modo online De você Precisa jogar com o Joy-Con Ou jogar com o celular Alguns modos Só dá para jogar com o celular É Que nem eu falei Você precisa ter No mínimo duas pessoas Para jogar Não dá para jogar com o PC Ele foi feito Para se mover Fisicamente Então você precisa De uma área grande Para jogar esse jogo É difícil você Encontrar esse tipo De área Então assim Não é ruim Mas eu Assim Eu Eu não tenho Como recomendar Para o público brasileiro É um jogo Para um público Muitíssimo específico Que eu não vejo No Brasil Que nem eu falei Talvez nos Estados Unidos Onde as pessoas Têm espaço E se reúnem Tipo a ação de graças Alguma coisa assim Eu sei que no Brasil O pessoal se reúne no Natal Com as famílias Etc Mas como é que você vai encontrar Espaço para colocar Todo mundo Para jogar Everybody wants to switch Sendo que a maior parte Do público brasileiro Nem português Desculpa Nem inglês fala Então assim O jogo não está em português Então como é que você vai ensinar Para a sua avó O que o jogo está pedindo Para ela fazer Sabe É muito complexo Não vale a pena Então é isso gente Assim Eu vou fazer Review depois Quando eu jogar Todos os jogos Abrir o máximo De coisas possíveis Vou tentar jogar Com mais do que duas pessoas Para ver se realmente O jogo Se sobressai Nesse aspecto Tá Eu tentei jogar Com quatro pessoas Mas o pessoal Acabou não vindo Porque teve coisa Para fazer Então a gente está Marcando de fazer isso Outro dia E depois disso Eu vou fazer uma review Explorando talvez Os pontos fortes Que você jogar Com mais gente Agora se mesmo assim Estiver indo ativo Aí vai ser difícil Defender Porque a princípio Ele me parece Que ele foi feito Para jogar com galera mesmo E galera local Assim Todo mundo junto Vou ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se não é inscrito Deixa um comentário A gente se vê em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima E tchau